Ei, fradeiro, e aí, tu tá parado? Não, eu tô andando. Oxe, rapaz, eu tô falando assim, parado e... Ah, eu parado, um profissional rei da trena que anda com a trena. Ah, eu imaginei. Você acha que eu ando parado aí, parado que anda aqueles pedermela cuia, aqueles gambiarra com aquele tal daquele rei velho da trena. É verdade. Minha filha, eu não falo de serviço. Eu já levantei mais de 80 prédios em São Paulo. Eu sou profissional, eu quero um serviço e você mesmo... Oxe, nós queremos que você levante um quartinho ali. Ah, não dá, não. Por quê? Eu não sou guindaste. Oxe, rapaz, olha. Você quer que eu levante? Entenda ele ignorante. Entenda da forma que nós chamamos de falar. Você quer que eu construa? Ah, é. Então, porque levantar é pegar e levantar para cima. Ah, faz muito bem, porque para um bom entendedor, meia palavra baixa. Mas você não entende nada? O que a farmada não quer? Que você levante um quartinho para nós. De novo? De novo. Vamos lá, olha. Então, vamos dar uma olhada. Que é a forma que nós falamos. Mas, escuta aí, antes de eu entrar aí para fazer o orçamento, três vezes com outro. Não importa. Seja lá quanto for, nós paga. Se a gente está querendo construir, nós vamos ser ajudantes. Se a gente está construindo. Mas vocês são solteiros? Somos solteiros e vamos ser ajudantes suas. De qualquer maneira. Ah, então, vai de graça. Vai de graça. Se você não quiser... Eu vou é de graça. Vamos lá. Não precisa pagar nada, não. Não precisa pagar nada. Ah, não precisa pagar nada. Obrigado.